Vídeo novo se iniciando, careca na área, Fairsoft Game, o canal das Gameplay pura papai, como cês tão? Só na parte sem off, então bora pra mais uma Gameplay no campo da Base Anki, aquela velha missãozinha do mata-mata salva no local, demorou? Então bora que bora pra esse videozão aí, demorou? Segue os parceiros do canal na link da descrição, melhores produtos de Airsoft, Mab Airsoft, o site deles tá aqui embaixo Pra você já fazer sua compra e vamos pra cima Um, dois, três, quatro, cinco Cadê? Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, abaixo Um, dois, três, quatro, cinco, abre, 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 abre Morto 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 Vou Segura o careca Sniper, papai de pistola. Segura! Obrigado. Caramba, tem amigo. 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 Caramba, não, não, você relaxa. Segura que eu encho. É dois, né? É, eu morrei, matei um só. Segura, segura, não avança não, só fica parado. Estou só olhando para ver se não dá para as costas. Olha as costas também, olha as costas também. Olha as costas também, olha as costas. Certo. Estou com bolinha. Isso, vamos nós dois. Ainda não morre. O morto andou, velho. Eu andei, entrou ali na casa. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Anda, olá, olá, olá. Vai, olha. Vai, olha. Alright, alright. cribed, olha. eee, aí eh, aliou. Vai, olha. Olha, olha, olha. take a go, take a go, take a go. Vai, olha. Vai, olha. Parra. O Alex, já matou todo mundo, joga a granada dos caras do nosso time mesmo. Toma. Ô, Alex, não tem ninguém pra matar, joga a granada dos caras mesmo.